Alexandre XRE300 Estamos saindo aqui da pousada Pousada Messejana Um carro acaba de alarmar ali, uma Ford Ranger Cara, IAVS, show de bola Moto excelente aí pra viajar E o farol não tá que matar, que é farol alto Farol baixo, farol alto Moto excelente aí pra viajar, cara Deu show aí na estrada Passeio muito bom Pra percorrer Mais de 700km de casa pra cá O pessoal aqui Se arrumando pra ir E vamos lá Olha a bota Racetrack 789.8km Facilitar aqui a subida da garupa Esqueci de... Vem cá, garupa Do outro lado Ligar aqui o comunicador Comunicador Quando apitar você avisa Obrigado 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 Pode subir Pode subir Tá ouvindo? Tô E aí, gostou do passeio? Gostei Top E aí, valeu a pena essa segunda pele? Valeu Bastante A viagem ficou mais tranquila Segunda pele Segunda pele A bota O acelerador aqui, ó Ajudou Isso aqui, essa pecinha Para a mão não ficar dormente Agora você com a moto parada Ela com essa segunda pele Dá um calorzinho a mais Olha as vestes do Tony O Tony não comprou ainda o comunicador É, tu não pode ir conversando Olha aí o Jackson Simbora Show de bola, meu velho Haha Ha ha O que é isso? As vezes o pessoal entra em contato no Instagram e pergunta, e aí? O que é que você acha da VESI 650? Cara, vamos lá citar alguns tópicos Vou dedicar aqui o comunicador Então Primeiramente, para viajar a moto é excelente Confortável Ela é bem macia, né? A suspensão ajustável Eita aí, o pessoal amanheceu o dia aqui Show de bola, meu velho São 6 horas da manhã Estamos na cidade de Piranhas Em Alagoas Então a moto é muito confortável para viajar Macia na estrada E eu uso ela no dia a dia O nome dela é versátil mesmo Porém No trânsito pesado Que você precisa Manobrar na frente dos carros Para fazer um zigue-zague Aí já é algo mais complicado Porque a moto é pesada São mais de 200 quilos Então se você bobear Você cai E falando em cair É muito fácil você cair com ela parada Ou em baixa velocidade Manobrando Você pode tombar E eu já tomei com ela Assim, parado Ou manobrando em baixa velocidade Por exemplo Deixei estancar A moto inclinada Não tive como segurar São detalhes É assim o que ela oferece Tomada 12 volts Você carregar o celular Carregar a câmera Eu que ando filmando Inclusive carregar o celular E a câmera Simultaneamente Aqui é a estrada principal De volta Para casa Deixa eu ligar aqui O comunicador Falou o que? Tchau, tchau Tchau, tchau Piranhas Até breve Até breve Você seguindo ao contrário Voltando Você vai até Na parte antiga Na parte histórica De Piranhas Está aí nos vídeos anteriores E no ponto de embarque Para o catamarã Para o passeio Para Angicos Voltando a falar aqui Da Vestes Além do A tomada Essa aqui é a Tura A Tura que tem Isso aqui que eu vou falar A tomada 12 volts A bolha Fumer É Fumer Mas é transparente Assim A visibilidade é muito boa Só é levemente Fumer E é assim Bem cristalina A imagem Não fica embaçada É muito boa O pessoal aí coloca Película Fumer Aí fica a imagem Meio embaçada Meio distorcida E ela também tem Esse emborrachado Aqui Bom, eu não sei Se esse emborrachado Ele vem Em todas as versões De todos os anos Pode ser que de um ano Para o outro Por motivos Alheios Venha um pouco Diferente A bolha Ela tem os faróis De neblina Que são muito bons São de LED Essa moto aqui Todas as lâmpadas São halógenas Só os faróis Só os faróis De neblina E a lanterna traseira Que é de LED E inclusive A luz do painel Também é de LED Aí a Tura Também tem o Slider lateral Protege o motor E a carroceria As carenagens Ela também tem Esses adesivos Aqui no tanque Protege contra Arranhões E tem o Top Case E dois Bauletes laterais Da Kawasaki E na verdade São fabricados Pela Jive Sob encomenda Para Kawasaki São exclusivos Tem modelo da Jive Comercialmente Parecidos Mas não são iguais Eu verifiquei E o Equivalente comercial Da Jive Ele é mais frágil A trava É bem mais frágil Não é a mesma coisa E aqui o da Kawasaki A mesma chave da ignição Abre os três bauletes Isso é o diferencial Da Tura No mais A moto é excelente Para viajar Tem ajuste De suspensão Em todas as versões As duas versões As rodas São de 17 polegadas Não dá Para exagerar No off-road É uma moto De cunho Estradeiro Para asfalto No off-road Você pode descalibrar Um pouco As rodas Os pneus Para poder ter A melhor pegada No off-road Aí custos Como eu estou usando No dia a dia Então eu tenho Uma opinião boa Sobre custos De manter Essa moto Eu chegava a rodar Dois mil Quilômetros Por mês E juntando Todos os custos Ultrapassava Os oito mil Por ano Juntando combustível Manutenção Então chegava Por aí Hoje Após a pandemia Que houve um aumento Absurdo De combustível E de insumos Cara Esses valores Já estão desatualizados Então subiu Muito mais Com certeza Passa dos dez mil E muito Puxou no alto Para quem Teria a intenção De usar no dia a dia E hoje Eu já Não penso mais Em usar ela No dia a dia Quando você assistir Esse vídeo Possivelmente Eu já vou Estar com a minha Moto elétrica Que eu comprei Para usar ela No dia a dia E essa aqui Eu vou deixar Para os fins de semana Fazer os passeios E viagens Ou seja Vai ser mais Para passeio Fim de semana Passeio de De vinte quilômetros Trinta Cinquenta Cem Duzentos Eu moro Na região Metropolitana De Recife E no Agreste Pernambucano Tem muitos lugares Bonitos Então são Bate e volta Aqui Numa moto Dessa aqui É show de bola Você não perde tempo A moto tem um desempenho Muito bom Ah mas a Versys 1000 É tal Tem muito mais potência Não precisa As estradas nem permitem Tanta velocidade Agora Agora o que a Versys 1000 Se você disser Não Eu quero uma Versys 1000 Porque ela é mais confortável Do que a Versys 150 Aí Nota 10 Realmente Eu experimentei A Versys 1000 Do amigo Euclepson Barros E a moto E a moto Realmente é muito melhor Muito mais confortável E a dele que é dura A suspensão Tem ajuste eletrônico Tem cara Nota 10 Mas pela potência Essa daqui É mais do que suficiente E olha a paisagem Muito massa É um pessoal de bicicleta Tranquilidade Tranquilidade E tem 14 minutinhos Assiste o próximo vídeo Que a gente continua o papo Valeu Vou cortar aqui Senão fica Muito longo Até mais